Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Inter fica no 1x1 com o Cruzeiro e vai decidir contra a Colombianas, vaga na final da Ladies Cup. O PF vence Sojipa e conquista tricampeonato estadual de vôlei feminino. E mais! Sapiranga cedia no próximo final de semana a última etapa do gaúcho de parapente. Olá, muito bom dia! E hoje abrimos o programa falando de futebol feminino. As gurias do Internacional empataram ontem com o Cruzeiro e continuam na briga por um lugar na final do Brasil Ladies Cup de 2023. 1x1 foi o resultado no estádio Bruno José Daniel em Santo André, região metropolitana de São Paulo. A atacante Sol, aos 30 minutos do segundo tempo, abriu o placar para as coloradas. Já nos acréscimos, a lateral paraguaia, a Rieta, deixou tudo igual. No final, o Inter se queixou de um gol mal anulado por possível impedimento de Letícia Monteiro. Como tinham vencido na primeira rodada do Grupo A, Inter e Cruzeiro somam agora 4 pontos. Logo a seguir, com 3, vem o São Paulo, que ontem goleou o Atlético Nacional da Colômbia por 4 a 0. A definição da chave ficou para esta quinta-feira. Quem terminar no primeiro lugar, garante um lugar na final, marcada para domingo, no estádio Canindé. Na última rodada do grupo, as meninas do Inter vão encarar o Atlético Nacional às 4h30 da tarde, novamente no estádio Bruno José Daniel. Com duas derrotas, as colombianas são as lanterninhas. Por jogarem mais tarde, cruzeirenses e são paulinas vão entrar em campo, já sabendo o resultado da partida das alvirrubras. Para terem chances de classificação, as tricolores paulista precisam secar as coloradas. Mas também existe a possibilidade de o grupo ser decidido nos critérios de desempate, com o saldo de gols, neste caso, apenas entre as gaúchas e as mineiras. Na edição do ano passado, o Internacional chegou à final da competição, mas acabou superado pelo Flamengo por 1 a 0. E neste final de semana, 8 e 9 e 10 de dezembro, ou melhor, 9 e 10 de dezembro, ocorre a quinta e decisiva etapa do gaúcho de parapente, no município de Saperanga. Está prevista a participação de 80 pilotos do Estado e também de fora do Rio Grande do Sul. A etapa final do Campeonato Gaúcho de Asa Delta será nos dias 16 e 17 de dezembro, com 40 competidores. Vamos conversar com o Luciano Orne, que é piloto e presidente da Associação Gaúcha de Voo Livre, sobre essa competição que vai movimentar Saperanga no mês de dezembro. Bom dia, Luciano. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Luciano, essas duas competições definem os campeões de 2023. É isso? Tanto para a Asa Delta quanto para a Parapente? Isso aí. Está chegando o final do campeonato. Nesse primeiro final de semana, a gente tem o final do campeonato de parapente e no final de semana seguinte, finaliza o ano do campeonato da Asa Delta. Coisa boa. E para quem não entende, Luciano, a diferença entre uma modalidade e outra, parapente e Asa Delta, quais as diferenças básicas? O parapente é aquele que visualmente é mais parecido com aqueles paraquedas, com tecidos, as linhas, o piloto embaixo. A Asa Delta é aquela estrutura rígida, que tem toda a parte tubular, mas parecendo um planador, vamos dizer assim, para quem não tem a ideia, fica mais fácil de associar. Ah, sim, sim. E falando um pouco das categorias das competições, tanto para a parapente quanto para a Asa Delta, são diferentes categorias. Explica um pouco para a gente como é que vai funcionar isso durante as competições nos dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro. Nas duas modalidades, são várias categorias. No parapente são quatro e nas Asa Delta são duas. Tem uma diferenciação entre equipamentos que qualificam o piloto a entrar em uma categoria ou em outra, porque tem bastante diferença de performance nesses equipamentos. Então, com os equipamentos mais avançados, com os pilotos mais experientes, e tem os equipamentos que são mais para iniciantes. Então, cada um compete na sua categoria e fica bem equilibrada a competição. Certo. Luciano, você é piloto e também presidente da Associação Gaúcha de Voo Livre. Como é que você faz para equilibrar essas duas jornadas? É um olho no peixe, outro no gato? Como é que você vai conseguir participar de uma competição tão importante e, ao mesmo tempo, organizar um evento tão grandioso? Sim. A gente tem uma equipe forte que ajuda na organização aqui em Sapiranga, nosso clube. E durante a semana agora eu faço parte da organização, até sábado de manhã, vamos dizer assim, ajudando no que eu posso. E no sábado ali, quando sobe para a rampa, lá para ir para a disputa, eu me transformo no piloto Luciano e daí foco na competição. E daí, por trás, o pessoal consegue tocar toda a organização. A equipe aí ajuda bastante. Ah, é verdade. Numa das competições são 80 participantes, né? 80 competidores e na outra, se eu não me engano, as Adeltas, são 40. Isso mostra um pouco da importância desse esporte, dessa modalidade aqui no Rio Grande do Sul. Fala um pouco como é que está essa modalidade de voo livre aqui no Rio Grande do Sul, em termos de busca, né? Por aprimorar essa prática, investimentos. A busca para o voo livre, ela sempre foi bastante alta. Atualmente, o parapente está em maior busca, né? Mas a Asa Delta, bastantes pilotos iniciantes ainda procuram para fazer voos grupos e depois iniciar na modalidade. Mas atualmente, no parapente, a procura está sendo um pouco mais. Daí o pessoal já começa o curso logo depois das aulas preparativas, né? E os que gostam mais de entrar em competições já começam a seguir as trilhas das competições. E qual é o trabalho da Associação Gaúcha de Voo Livre, né? Para incentivar essas modalidades e também para buscar angariar novos competidores. Quem quiser, quem tiver interesse nessas modalidades, pode começar do zero a partir da associação? Ou já tem que vir com uma bagagem, uma história no esporte? Não, pode começar do zero. Pode seguir a gente nas nossas páginas, buscar informações. A gente indica escolas credenciadas, escolas sérias que ensinam e fazem todo o trabalho para as pessoas se transformarem em futuros pilotos aí. E não precisa de nada no momento. É só ter a vontade de vir embora. Ah, que coisa boa. É só não ter medo de altura, não ter medo de voar e se jogar. Luciano, como é que o público pode conferir esses dois eventos, né? No Morro da Ferrabras. Para quem não conhece, para quem é de Porto Alegre, ou de outro estado, ou de outro município, onde é que fica o Morro da Ferrabras? É gratuito? Como é que isso chega no local? Tem que ter alguma senha? Tem que ter alguma inscrição? Nos passa esse serviço, Luciano, para que os dois eventos sejam bem bonitos. Sapiranga, o Morro da Ferrabras, fica aproximadamente 60 quilômetros de Porto Alegre. E a entrada é gratuita. Pode acompanhar tanto nas rampas de decolagem, quanto no pouso, que dá uma diferença de 4 quilômetros aproximadamente, mas é possível acompanhar dali. Nas rampas, é mais interessante, porque você vai ver a preparação dos pilotos, você vê as decolagens, o pessoal voando por ali mais perto, durante mais tempo. E a subida não precisa de ficha, nada, e é só chegar. As provas começam aproximadamente entre 12, 30, 13 horas, as decolagens dos pilotos já, tanto nos dois semais de semana. Certo, tanto no dia 9 e 10, quanto nos dias 16 e 17, mesmo horário e mesmo local, é isso? Isso aí, a gente fica na expectativa da previsão do tempo, às vezes pode atrasar um pouco, pode ir de acordo se tiver muito vento, ou então o dia não está tão favorável para a prática do esporte, a gente acaba aguardando um pouco mais, as decolagens podem ser um pouco mais tarde também. Tem a possibilidade de cancelar em função de mau tempo, alguma coisa assim, Luciano, ou não? Sim, quando tem mau tempo, é cancelado por falta de segurança, daí que seria vento muito forte, ou então por chuvas, né? Daí o evento acaba se cancelando, por causa da segurança dos pilotos. Mas isso não vai acontecer, né? Nos dias 9 e 10 de dezembro, e nos dias 16 e 17. Muito obrigada, Luciano, pela tua participação aqui, pelos esclarecimentos. Ok, muito obrigado a vocês. Tchau. E a equipe da UPF vence a Sojipa e comemora o Tricampeonato Gaúcho de Vôlei Feminino. Vamos conferir? Com o apoio da torcida que lotou o ginásio, a equipe da UPF dominou a final contra a Sojipa e venceu o jogo por 3-7 a 0, parciais de 25 a 11, 25 a 17 e 25 a 22. O time passo-fundense levou o título de forma invicta. Agora tricampeão estadual, o time se prepara para o próximo e último desafio de 2023, que são os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, os JIRGs. O torneio ocorre nos dias 16 e 17 de dezembro, em Santa Maria, e reúne as nove equipes campeãs das regiões do Estado. Além da vitória no estadual, neste ano o grupo também obteve o Tricampeonato da Copa Não Me Toque, o Tetracampeonato Gaúcho Universitário e o Vice-Campeonato Brasileiro Universitário da 3ª Divisão, conquistando o acesso para a 2ª Divisão em 2024. Catarinenses conquistam o bicampeonato da Copa Sul, de flag feminino. O torneio foi realizado em Guaíba, na Grande Porto Alegre. A equipe de Florianópolis renovou seu título ao bater na decisão as gaúchas do Lions, de Porto Alegre, por 26 a 13. Das seis equipes do torneio feminino, três eram aqui do Estado. As meninas do Lions são as atuais campeãs estaduais. Já no masculino, 13 equipes lutaram pelo título, entre eles o bicampeão estadual Boêmios. Os outros times da casa foram Badgers, Canoas Bulls e Carlos Barbosa Chimangos. Mas quem levou a melhor foi o Curitiba Crocodiles, que ficou com a taça ao bater o Floripa Ghostes, vitorioso no ano passado. Total equilíbrio no tempo normal, empate em 33 a 33 no tempo normal. Na prorrogação, domínio dos paranaenses, vitória de 39 a 33. 19 clubes dos três estados do sul do país participaram do torneio, que pela primeira vez foi disputado aqui no Rio Grande do Sul. Serro Largo na Série B e Asaf na Série C conquistaram os títulos dos estaduais organizados pela Liga Gaúcha. Após o empate por um gol no jogo de ida em agudo, o Serro Largo aproveitou o forte incentivo da sua torcida, que lotou o ginásio Roque Reinaldo Nedel para vencer a AGF por 5 a 2 na partida decisiva. É o primeiro título da história do clube missioneiro, que ao longo do campeonato disputou 24 jogos, com 16 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Os dois finalistas já tinham garantido acesso à elite do estadual, promovido pela Liga Gaúcha no ano que vem. Na Série C, o campeão foi a Asaf, de Campos Borges, que superou na final os Nadas Branco, do Rio Pardo. As duas equipes vão disputar a segundona do gauchão em 2024. E nós ficamos por aqui. O TV Esportes retorna amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto